A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Os primeiros 30 dias da Operação Golfinho em Tapes já resultaram em nove prisões na área de atuação do 5º Pelotão da Brigada Militar. Segundo o levantamento, cinco dessas prisões foram realizadas nos primeiros dias da Operação Golfinho, outras duas já no mês de janeiro e, nessa semana, com a Operação Avante, outras duas pessoas foram presas. Já com a fiscalização de trânsito, 12 condutores foram autuados por algum tipo de infração ou crime de trânsito. Desses, cinco veículos foram recolhidos. Durante algumas fiscalizações de trânsito, nossa equipe conversou com alguns motoristas que deram suas opiniões sobre o trabalho desenvolvido. Seria melhor de noite, né? De noite que tenha incidência de roubo. Eu acho uma boa, porque como está tendo muito, como é que se diz, abjetos para fora, né, e o pessoal não ando respeitando muito, é muito bom que a polícia esteja fazendo essas barreiras, cuidando o pessoal aí. Eu concordo. Após uma reunião na Câmara de Vereadores de Tapes, nessa semana, o sargento Luiz Veríssimo falou sobre a fiscalização de trânsito e o trabalho desenvolvido nesse verão. Uma coisa que eu quero frisar, eu e o pessoal, o nosso pessoal da Brigada, acompanha muito as redes sociais. E tem alguns comentários infelizes, a questão das abordagens da Brigada que estão visando só a multa, tá? Eu divulguei ontem os dados da operação, da operação Avante que teve ontem, que foram abordados 300 veículos, né? 300 pessoas, me desculpa, e mais bastantes veículos ali. E se vocês acompanharem ali, o número de infrações de trânsito foram muito poucas, entendeu? Agora é claro, no momento que tu parar um veículo, tu tem que verificar a situação de documento do veículo ali e do condutor. Agora eu vou pensar assim, não, o condutor não é habilitado, ah, mas se eu não é um criminoso, eu vou liberar. Não, temos essa parte do trânsito também que faz parte das atribuições da Brigada Militar. Então as pessoas têm que pensar assim, aí que eu tenho que me preocupar em andar habilitado, em ter o meu veículo em condições de rodagem, com a documentação em dia, tá? Eu acho que isso aí mobiliza também para a segurança do trânsito da cidade. As pessoas têm que ver com bons olhos a fiscalização de trânsito, que aumenta a segurança dos pedestres e dos condutores na nossa cidade. Porque daí, tendo fiscalização, aquele condutor vai procurar ter a sua carteira de habilitação para poder andar certo, vai ter que o seu veículo com pneus em condições, com sistema de freio, iluminação, entendeu? Isso aí causa uma segurança maior para o trânsito. O objetivo, já vou afirmar para vocês, não é a multa. O objetivo é retirar esses criminosos que estão em circulação na nossa cidade, tá? Mas no momento que o policial se depara com uma infração de trânsito, ele tem, por dever legal, ele tem que tomar as providências administrativas na questão da confecção do auto de infração.